Fala pessoal, tudo beleza? Estamos aqui para mais uma videoaula e na aula de hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante galera. Se você não sabe contar o tempo e se você se perde no tempo, você não serve para ser baterista, não serve mesmo. Batera que se perde no tempo, que não consegue fazer a contagem da música na cabeça, que é um desastre para a banda. Ah Duda, mas eu sou ruim nisso. Você pode desenvolver, o que não dá é para você ser um baterista que não sabe contar o tempo e não sabe fazer a marcação. A batera é um instrumento rítmico, ela marca aqui o tempo da música. Se você acelera, a banda toda acelera com você. Se você se perde, a banda toda a banda se perde. Se você está no meio de uma levada e de repente você, oi, me perdi, mano já era, a banda inteira sai com você. A batera é a responsável por manter todo mundo em sincronia. Todo mundo vai se bater no beat da batera. Então se você se perde ou se você oscila muito no tempo, acelera e fica mais devagar, você vai prejudicar a banda e não dá para ser um batera assim. Lembra da essa batida que eu ensinei na aula passada? Um, dois, três, quatro. A música normalmente é dividida em quatro tempos. Tem exceções, claro. Normalmente o tempo um é o mais forte e você não pode perder esse tempo, porque normalmente o vocal começa a cantar no tempo um, o acorde do violão, da guitarra, muda no tempo um. Tipo assim, vai, tá tocando violão. Um, dois, três, quatro. E esse tempo um que você não pode perder. Você não pode, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Mas já era. Para tudo, vamos começar a música de novo. Você tem que sempre, ó, vou dar alguns exemplos de coisas ruins. Cara que acelera muito. E isso é difícil. Eu toco batera anos, eu também tenho o costume de acelerar. Então a gente tem que treinar e melhorar isso, tá? Então você tá tocando a música, você começa aqui, ó. No final tá assim, ó. Quer dizer o quê? Que no meio da música, o batera não manteve o beat ali, sabe? O tempo certinho. Você também não pode ir devagar. O cara tá lá, mó música legal, sei lá. Você tem que manter o beat sempre. Então isso é extremamente importante, você conseguir contar o tempo. E, ó, conta na cabeça, tá? Eu vou fazer o barulho aqui, falando, mas imagina que eu tô mentalizando. Um, dois, três, quatro. Para que eu fique sabendo qual que é o tempo um. Tem que acabar no tempo um. Toda banda tem que mudar junto no tempo um. Então eu vou dar um exercício hoje aqui, que é um exercício bem simples. A gente vai fazer quatro vezes no timbal. Um, dois, três, quatro. E eu vou tocar o bumbo no tempo um. Um, duas vezes, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Fiz duas vezes, certo? Agora na próxima eu vou fazer ele no tempo dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Na próxima, no tempo três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E na última, no quarto. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Duas vezes cada. Olha como vai ficar o exercício. Um, dois, três, quatro. Entendeu? É isso que você vai fazer Você pode fazer na caixa também 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Para que você consiga contar E vai mentalizando Você pode até falar Mas pensa que nem sempre Você vai poder ficar falando Então mentaliza Mais um exercício que não depende de batera Você pode fazer isso na sua casa No corpo, panela, onde quer que seja Treine isso Você não pode perder o tempo De jeito nenhum E essa responsabilidade Cai sobre o baterista Se fulano errar lá Todo mundo vai olhar para a batera Para ver Ah, o tempo 1 está aqui Ah, está aqui o tempo 1 Ah, o baixo errou A guitarra errou Todo mundo olha para a batera Agora, quando a batera erra Vai olhar para quem? Vai olhar para Deus E fala Deus, me ajuda Aqui que eu não sei para onde eu vou Agora que a batera O batera ali é ruim demais Eu falo O batera Porque é modo de dizer Eu sei que tem muita baterista Aí também aprendendo E é totalmente bem-vindo É um prazer ter mulheres Tocando batera aqui no nosso canal também Mas é isso Treinem esse exercício E não percam o tempo 1 nunca Mentalizando Inclusive Tem um negócio Chamado metrônomo No app store No play store Sei lá onde Aí você baixa de graça Metrônomo É um negócio que serve para contar o tempo Vou pôr na tela aí um exemplo Ele serve para isso Ele fica marcando Um E aí você escolhe a velocidade 60 BPM O que que quer dizer BPM Quando você vai lá no metrônomo BPM Batidas por minuto Se você colocar 60 batidas por minuto Quer dizer que é uma batida por segundo Porque um minuto tem 60 segundos Então 60 É mais ou menos aqui Se você botar 120 Já é o dobro 1 2 3 4 1 2 3 4 1 E aí você vai treinando É muito bom você treinar com o metrônomo Aqui no ouvido Porque aí você Não sai do ritmo Ele vai te marcando E o metrônomo não erra Tá Então você está lá Fazendo o exercício da aula anterior Por exemplo Vou aumentar a velocidade do metrônomo Vou aumentar mais Tá Você fica tocando um tempão o ritmo Com o metrônomo Para você ver como é manter o ritmo Sem acelerar E nem retardar Dúvidas Deixa aqui embaixo Terça-feira que vem tem mais aula Se você quiser Aqui está aparecendo as contas O link do Vaquinha Para você fazer alguma contribuição Segue a gente nas redes sociais também Principalmente lá no Instagram A gente está crescendo lá Semana que vem tem mais Um abraço Que Deus abençoe Falou galera